Salve, lencistas! Beleza? Como prometido, esse é o guia da nova lorota, a busca por Guybrush, onde graças ao Lechuk, o Guybrush tá preso nas próprias memórias. Mas existe uma forma de tirar ele dessa, e é fazendo as três provas lendárias. Nessa aventura a gente vai fazer isso pra conseguir libertar o Guybrush e dar continuidade na história. Então se você curte conteúdo assim, já deixa seu like. Se não for inscrito, já se inscreve e ativa as notificações do sininho pra não perder nenhum vídeo. Sem mais enrolação, bora lá! Antes de mais nada eu vou falar das recompensas. Fazendo 100% da aventura você ganha a estátua de muitas mãos e o retrato do governador Guybrush. Essa lorota tem alguns checkpoints, mas eu terminei ela em mais ou menos duas horas e meia sem saber nada. Só explorando e pensando. Eu acredito que sabendo onde tá tudo você consegue fazer em metade do tempo. Pelo que eu entendi, é diferente das aventuras que a gente teve até agora, ela não é por tempo limitado. E ela acontece em servidor separado, semelhante a algumas lorotas do Piratas do Caribe. E você faz quase tudo a pé nela, então não precisa se preocupar em recorçar seu navio. Também é interessante ter um pouco de comida com você, pois por mais que seja difícil morrer, vai que acontece, né? Ah sim, e ela não tem uma ordem certa pra fazer as coisas, mas eu tentei fazer um roteiro que vai deixar tudo mais rápido e fácil de fazer. Você pode começar a lorota pelo menu de jogo, assim você já aparece na frente dela. Caso você já esteja no servidor, é só ir até a Capitã Capsize, que é a pirata ruiva que tem um chapéu e um casaco meio verde. Ela fica numa tenda feita de um navio quebrado, em qualquer outpost do Self-Tieves. Na direita dela você vai ver um livro com uma cor meio esverdeada e um desenho da House of Mojo, que é aquela casinha de voodoo. É só interagir pra votar na lorota. A Capitã vai falar contigo e depois da conversa o Senhor dos Piratas vai abrir um portal no arco de pedra mais próximo do outpost. Você vai conseguir identificar pela luz que sai de cima dele. Agora é só pegar o navio e atravessar pelo arco de pedra no portal. Você vai passar por algumas animações até chegar na Millie Island, que é onde você precisa parar o barco, de preferência no pier. Depois disso você precisa ir pra International House of Mojo e falar com a Corina, que é aquela casa de voodoo. Assim que você entrar ela vai dizer que consegue criar uma bebida pra tirar o Guybrush do sonho maluco dele, mas pra isso ela precisa de alguns itens. E pra conseguir esses itens você precisa fazer as 3 provas lendárias. Depois de falar com ela você precisa ir até os líderes piratas, no Scam Bar, lá no pier. Eles ficam lá no fundo do bar. Você precisa falar pra eles que conheceu o governador e tá pronto pra fazer as provações. Eles vão fazer uma animação bem parecida com a do jogo original e vão dizer que você precisa completar as 3 provações, que são a espada, o roubo e a caça ao tesouro. Porém você não consegue começar ainda, você precisa se livrar da névoa que tá em volta da ilha. Antes de sair do bar você precisa falar com o chefe que tá na cozinha. Falando com ele você descobre que tá demitido, mas tá tudo bem. O emprego era ruim, pagava mal e no final você acaba ganhando uma condecoração, a desemprego remunerado. Só pra não sair de mãos abanando. Agora é só voltar pra casa de voodoo e falar com a Corina. É só falar pra ela que você tem permissão dos líderes piratas. E ela vai te dar uma lista com os itens que você precisa coletar antes de iniciar as 3 provas. Saindo da casa de voodoo e virando pra esquerda, na esquina, você vê o cidadão de melee, que é um tiozinho careca. Falando com ele você precisa escolher a última opção de diálogo, perguntando o que ele quer em troca do mapa. Depois de terminar a conversa você precisa passar no armazém e falar com o comerciante. Falando com ele é só escolher a última opção de diálogo, dizendo que você tá sem dinheiro e perguntando se ele oferece crédito. Ele vai te dar uma nota de crédito em branco. Agora é só ir pra mansão do governador. Na mansão do governador você precisa inspecionar as prateleiras de cada lado da escada da primeira sala da entrada. Tem 12 livros que você consegue retirar. Você precisa achar um chamado A Vez Que Explodiu Lechuk. Em todas as vezes que eu fiz essa lorota o livro ficava na esquerda, mas eu não sei se tem variação aqui. Quando ele cair no chão é só pegar o mapa marítimo assinado pelo Guybrush. Agora você precisa subir as escadas até o Guybrush e roubar a chave do baú reserva dele. Daí você vira, abre o baú pequeno na esquerda da porta, e dentro você encontra um tinteiro. O tinteiro você coloca em cima da mesa. Feito isso, você precisa pegar a pena de escrever na mesa perto da foto do Guybrush. Descendo as escadas, na esquerda. Depois de pegar é só subir as escadas e colocar a pena em cima da mesa do Guybrush. Agora é só equipar a nota de crédito e usar a pena e o tinteiro pra falsificar a assinatura do Guybrush. Com ela assinada é só levar pro comerciante. Ele vai te dar crédito na loja pra você comprar as coisas. Na esquerda dele você encontra a poderosa espada pirata. E subindo nas escadas você encontra a galinha de borracha. O ideal é pegar a espada e já equipar ela aqui, pois você vai precisar dela e também ajuda na locomoção. Saindo da loja você precisa ir até o cidadão de Mili e entregar o mapa marítimo pra trocar pelo mapa do tesouro. Com o mapa você precisa voltar pra casa de Vudu e falar com a Corina. Ela vai te dar a poção do feitiço de Novos Horizontes, pra sumir com a névoa. Assim você vai conseguir dar um rolê pelo resto da ilha. Com a poção é só ir até o mirante e despejar no fogo. Só cuidado pra não largar a poção em algum lugar sem querer. Você vai ver a névoa sumindo e pronto, você já consegue andar pela ilha toda. Depois que a névoa sumir você precisa ir descendo até chegar na primeira tirolesa. Interagindo com ela você vai deslizar até o outro lado da ponte. Assim que chegar no chão você precisa virar pro outro lado e usar uma alavanca pra baixar a ponte. Atravessando a ponte e virando pra esquerda você vê um barril com um tinteiro do lado. É só sentar no barril e desbloquear uma memória. Do lado oposto, seguindo pelo caminho de terra tem um carrinho quebrado. Em cima dele tem um diário da Helene. E continuando por esse caminho de terra você chega em alguns andames. É só subir um pouco que você vai chegar numa plataforma que fica de frente pro navio verde brilhante. Na esquerda tem uma escada e na direita vários barris. Atrás dos barris tem um diário. Agora é só descer tudo de novo e ir pra entrada da floresta. Você precisa descobrir um tesouro. Pra não ficar muito longa essa parte eu vou mostrar mais ou menos o caminho onde você precisa cavar. Da entrada da floresta é só ir reto pra primeira bifucação e virar pra direita. Daí você atravessa pelo tronco e vai seguindo até achar outra bifurcação. Aí é só virar pra esquerda. Você vai passar por umas flores vermelhas, um acampamento, outras flores e vai passar por outro tronco. Vai parecer que o caminho acabou, mas é só ir reto e passar pelas flores amarelas. Só continuar e passar entre as árvores. Você vai chegar no lugar que tem uma tocha. Da tocha virando pra esquerda tem uma placa. E de frente pra essa placa é só cavar e pegar o baú com o conteúdo. Agora você precisa virar e ficar de frente pra tocha. Na esquerda da tocha tem uma pedra e um tinteiro. É só sentar na rocha pra ativar a memória. Isso aqui é um pouco complicado de explicar, mas eu vou tentar. Você precisa seguir de volta meio que pelo mesmo caminho. Mas antes de chegar nas flores amarelas você precisa virar pra esquerda e seguir o caminho da terra. Até chegar numa placa com uma ponte quebrada mais ou menos, feita de troncos. Vai ter um diário no chão e encostado em algumas pedras perto da árvore. Agora você precisa voltar o caminho todo até chegar na entrada da floresta. Na entrada da floresta você precisa sair virando pra direita. Só seguir o caminho e na primeira lanterna você segue o caminho da direita. Só continuar até ver essas duas árvores e seguir no meio delas. Descendo você chega num acampamento de pesca. É só cavar bem onde vamos voltar, na ponta da vara. Daí você pega o conteúdo e continua. Você precisa subir essa parte que você desceu e passar pelas mesmas duas árvores. Depois de passar você vira pra esquerda. É só continuar no caminho e atravessar a ponte. Depois de andar pra cacete você vai ver na direita uma árvore solitária bem grande, com o coração esculpido. É só cavar na base da árvore pra descobrir outro baú. Na árvore é só ir pro caminho de terra, atravessar a tirolesa e seguir pra direita. Depois você passa pelos navios e atravessa a ponte. Assim que atravessar a ponte você precisa virar pra direita e seguir o caminho entre as árvores e as pedras. Você vai ver uma luz ali no meio. Agora é só cavar na base da tocha e pegar o baú. Pegando o troféu dentro dele basta entregar pra Corina que vai aparecer dentro de um portal. Daí você conclui essa etapa e pega com decoração, prova da caça ao tesouro. Agora você precisa ir na direção dos navios que estão ancorados. Onde tem o Pérola Negra, a Mad Monkey e etc. Na frente do Stan, que é o carinha com casaco roxo e textura bizarra, tem um barril onde você pode sentar e liberar mais uma memória. Na direita tem um barco a remo com uma máquina de venda nele. Do lado dele tem mais um diário. O Stan vai começar a falar com você e assim que ele terminar você precisa passar perto de várias placas pra interagir e perguntar pro Stan sobre. A primeira fica no Bot com Grog. A segunda fica no Vossiferos Carmichael, eu não sei como é que fala isso, que nome bizarro. A terceira fica no Pérola Negra. E a quarta no Headless Monkey. Depois de ele falar sobre tudo isso você precisa encontrar ele na frente do escritório. Selecionando a última opção de diálogo. Você vai perguntar sobre o navio mais barato. Depois de ele falar você precisa escolher a quarta opção de diálogo, perguntando quem comprou o Headless Monkey. Ele vai dizer que foi o Fisgado, que mora na Ilha do Anzol. Agora você precisa ir em direção da Ilha do Anzol, passando pela tirolesa. Tem uma rocha com um tinteiro, perto da placa, e aí você pega mais uma memória. Agora você precisa usar outra tirolesa pra chegar na Ilha do Anzol. Só entra na casa e você vai ver o Fisgado esperando por você. Depois de ele terminar de falar você precisa escolher a última opção de diálogo. Dizendo que você veio por causa do Headless Monkey. Ele vai dizer que se puder trazer a fera de volta e colocar na gaiola, ele te dá nota fiscal do navio. Antes de ir atrás da fera você precisa remover os cinco alfanges quebrados ao redor da moldura da gaiola. Que fica na direita do Fisgado. Depois de remover você precisa sair da casa virando pra esquerda e dar a volta até achar algumas madeiras. Só voltar com as madeiras e consertar a parte quebrada da gaiola. Agora você vai precisar consertar a alavanca. Pra fazer isso você precisa sair da casa e ir pra direita na floresta até encontrar uma árvore. Árvore do esfregão. Interagindo com ela você pega um galho. E com esse galho você precisa consertar a alavanca quebrada na casa. Ele vai dizer que você precisa encontrar o óleo de banana concentrado. Tem quatro móveis que você pode interagir pra achar. Três na parte de baixo e um na frente da cama lá em cima. Depois de encontrar o óleo é só dar pra ele. E aí ele vai dizer que você precisa aprender uma música pra domar a fera. Pra achar essa música você precisa subir as escadas e interagir com o travesseiro na cama. Daí você vai pegar o rascunho da música. Com tudo isso você precisa sair da casa, virar pra direita, caminhar pela floresta até a montanha e logo você vai ver o covil da fera. Só equipar qualquer instrumento e selecionar a música Invocar a Fera. Daí você toca até ela se revelar pra você. Quando ela parar na sua frente, só pegar ela. Enquanto segura ela é só usar o botão de atirar pra interagir com ela e fazer cócegas. Ou um carinho, sei lá. Tá traduzido estranho. Eu acho que no controle também é o mesmo botão de atirar. Agora é só levar a fera pra casa, colocar na gaiola e prender ela. Feito isso, só pegar a nota fiscal com ele. Antes de sair da casa do fisgado, você precisa virar de costas pra ele e ir na direção de uma porta fechada. Do lado esquerdo da porta tem um barril com mais uma memória. Agora você precisa voltar e pegar o caminho pra falar com o Stan. Dizendo pra ele que você tem a nota fiscal do Headless Monkey. Depois de falar com ele, você passa pelos canhões, timão, cabra estante e aí chega no armário. No armário você precisa perguntar se é possível brincar de esconde-esconde nele. Daí ele vai entrar no armário e você consegue trancar ele lá dentro. Com ele dentro é só interagir com o armário pela lateral várias vezes pra empurrar ele pro oceano. Desbloqueando é com decoração, jornada estantástica. Se você interagir pela frente na porta, você só vai bater na porta e ele vai responder. A chave do escritório tá atrás da máquina de venda automática, do lado do escritório dele. Dentro você encontra um livro de vendas. E na última página você encontra as instruções de como abrir o cofre. Eu não sei se aqui tem variação. No meu tava, esquerda 2, direita 3 e esquerda 1. Com isso você abre o cofre e pega a estátua de muitas mãos. Depois de pegar, a Kurina vai aparecer fora do escritório em um portal. Daí é só entregar pra ela, completando mais uma missão. Com isso você ganha com decoração prova de um ladrão. Agora você precisa atravessar a ponte mais uma vez e ir na direção do circo. Pra chegar lá é só seguir reto pelo caminho de terra. E assim que chegar numa bifurcação, com uma cerca na direita, é só virar pra direita e pegar um caminho. Seguindo por esse caminho, na esquerda, você vai ver umas pedras empilhadas. Lá tem um tinteiro. É só pegar mais uma memória. Assim que entrar no circo, é só esperar os irmãos Mario terminarem de falar. Daí é só falar com o Alfredo, o da esquerda. Eles vão dizer que se você conseguir completar o desafio, você ganha um prêmio. Agora é só falar com o Bill, na direita, e perguntar por que precisa de uma fantasia. A fantasia tá na esquerda, na plataforma de madeira azul, na direção do canhão. Depois de pegar a fantasia, é só equipar ela no baú de roupas que tem atrás dos irmãos. Aqui é muito importante você ir até o canhão do outro lado e mexer nele e se atirar até conseguir passar pelos três arcos e cair na banheira. Depois que ele estiver alinhado, é só ir perto dos irmãos e começar o espetáculo. Pra começar, você precisa tocar o sino. O espetáculo funciona assim. Você toca o sino, sobe a escada, passa pelas cordas, toca o sino do outro lado, pula nas plataformas, toca mais um sino, desce pela tirolesa e se atirar de canhão. É bem fácil. Só que não bastando ter de fazer tudo isso, você precisa fazer isso em menos de 25 segundos pra ganhar uma condecoração. Boa sorte. Você vai precisar. Depois de conseguir, é só falar com o Bill pra ganhar as 404 peças de oito. Antes de sair do circo, tem um barril vermelho, daqueles de bala de canhão. E fica bem do lado do canhão, com um tinteiro próximo. Só sentar e pegar mais uma memória. Agora você precisa voltar pro escritório do Stan. Do lado tem uma máquina de venda de grog, que é onde você pegou a chave. Com dinheiro, você consegue comprar um grog clássico. E bebendo tudo, você ganha mais uma condecoração. Aí eu roro e... agora é melhor esperar passar a bebedeira. Depois de passar a bebedeira, é só subir a colina em direção à casa do Smirk, antes da tirolesa. De frente pra casa, bem na frente de um treco que parece uma lápide, tem uma rocha solitária com um tinteiro. É só sentar pra mais uma memória. Você precisa estar com a espada que para e desembainhada. Aí é só bater na porta. O capitão Smirk vai atender, e você precisa dizer pra ele que você quer treinar com a espada. Ele vai te convidar pra entrar e vai te colocar pra lutar contra a máquina lendária. Mas que é bem simples, é só bloquear e atacar a máquina conforme ele vai explicando. Então ele vai te ensinar sobre os insultos e réplicas. Esse tipo de luta é igual a luta de espadas normal. Só que durante as pausas você precisa insultar ou defender com uma réplica. Pra cada insulto tem uma réplica certa. Depois de lutar contra ele e aprender tudo o que ele pode te ensinar, você precisa aprender o máximo de insultos possíveis. Duelando contra outros piratas. Ele vai te dar um mapa mostrando onde você pode encontrar essas lutas. Só que antes de aprender mais insultos, tem uma gaiola de animais no canto da casa do Smirk. É só sentar lá que libera mais uma memória. Você precisa aprender um total de 10 insultos e 10 réplicas. Aqui não tem muito segredo, é andar pelo mapa até achar os lugares das lutas. Sempre vai ter uma lanterna que vai ficar verde e o Murray vai aparecer. Aí é só falar com ele e escolher a última opção de diálogo, que você tá pronta pra lutar. Durante a luta é simples. Você defende, ataca, até aparecer a chance de insultar ou fazer a réplica. Não se preocupa que perder é normal, principalmente no começo, pois você vai estar aprendendo os insultos e as réplicas. Sempre que aparecer um que você não usou, vai aparecer uma bolinha amarela. É bom você ir usando até acabar em todas. Pra facilitar eu tô deixando na tela uma tabela com todos os insultos e réplicas. Se tem na tabela mas não tem pra você é porque você ainda não aprendeu no jogo. Depois de aprender todos o Murray vai dizer que você pode enfrentar o mestre da espada. E vai te dar as instruções de como encontrar. Mas pra facilitar eu vou dizer como que chega. Você precisa ir até a floresta, entrar e seguir pelo caminho que é o mesmo que você fez quando você pegou o terceiro diário. E quando chega na placa é só ir pra perto dela e pressionar o interruptor secreto. Os dois troncos quebrados vão virar meio que uma ponte pra você. Atravessando a ponte você vai ver a Carla e o Capitão Esmirch lutando contra os guardas do Lechuk. Você precisa ir até o Costelinha. Durante a luta você só pode se defender com réplicas. Você não vai insultar nenhuma vez. Fora isso os insultos deles são variações dos que você já conhece. Eles não são iguais, mas são bem parecidos. Começou um cara legal eu tô deixando na tela uma tabela com todos eles. Depois que você ganhar a Carla e o Esmirch também vão ganhar dos outros. E a Carla que é a mestre da espada vai entregar um medalhão. A Corina aparece mais uma vez. É só dar o medalhão pra ela. Da casa da Carla você precisa atravessar a ponte e ir até a pilha de pedras na esquerda. Lá tem as últimas memórias. Agora é só sair da floresta. Saindo da floresta você precisa ir pra direita, na direção da mansão do governador. No caminho pra mansão você passa pelo quinto e último diário. Ele fica na esquerda. Lendo ele você completa com decoração Fuga da Mill Island. Agora é só seguir o caminho pela cidade até chegar na casa de voodoo. Assim que você chegar a Corina vai começar a falar com você. E começar a preparar a poção. Daí é só pegar a poção do feitiço da mente aberta no caldeirão. Com a poção é só voltar pra mansão do governador. Quando você encontrar o Guybrush lá na mansão do governador a Corina vai aparecer e dizer pra vocês brindarem. Daí é só dar a poção na mão dele. Assim que ele beber ele vai tá livre do feitiço. Depois de toda a cena é só voltar pro navio e pelo portal. Por algum motivo ele pode demorar pra aparecer. E eu aconselho dar uma volta pela cidade pra ver se desbuga. Pra mim funcionou. Assim que passar pelo portal você completa a lorota e ganha as recompensas. Parabéns, se você fez tudo que eu falei até aqui e conseguiu fazer 100% a da lorota e ganhar a estátua de muitas mãos e o retrato do governador Guybrush. Agora é só esperar a próxima lorota, que até o momento que eu grave esse vídeo não tem data de lançamento. Mas eles tinham avisado que ia ser uma por mês. E antes de acabar o vídeo meus agradecimentos pro pessoal que apoia o clube do canal. Eu espero de verdade que vocês estejam curtindo o conteúdo e as novidades. E se você ainda não sabe o que é o clube do canal, tem um link na descrição que explica todas as vantagens de ser membro. Clica lá. Então é isso galera, curte, comenta, ativa o sininho e compartilha com os amigos. Beijo na nádega, fuiz! Tchau!